Na semana passada circulou nas redes sociais e também na imprensa de Campo Mourão sobre a situação dos repasses da Secretaria de Educação para o Centro Municipal de Educação Infantil e também as escolas, ou seja, na área da educação municipal, sobre aquele famoso corte dos 25% e que não teria sido repassado ainda. Eu converso nesse momento com a Secretaria de Educação, Carla Turek. Carla Turek, o que de fato está acontecendo, o que de fato é verdade em todos esses comentários? Bem, nós temos o programa de descentralização, que é um repasse de recursos para todas as unidades de ensino, as 40 unidades de ensino, para que eles possam usar esse dinheiro para pequenos reparos, material de expediente, de limpeza, diversas ações para uma agilidade, porque muitas vezes se a Secretaria tiver que licitar uma porta, um trinco, um vidro quebrado, nós temos os trâmites e ele é bastante demorado. Então, esse recurso vem para facilitar e agilizar a questão da administração das escolas em relação a esses materiais. No início do ano, nós demos entrada a esse processo, ele tem todo um trâmite, as escolas terminam de prestar conta do recurso do ano passado, em fevereiro, pois eles dão entrada para um novo plano de aplicação, publicado um decreto, mais as certidões negativas que eles têm que apresentar e nós fazemos a tramitação. Como houve uma decisão da administração devido à queda da arrecadação em relação aos recursos, então teve essa redução de 25%, nós tivemos que pegar esses processos que já estavam na PROD para a elaboração do contrato e iniciar o processo. Quer dizer, as escolas tiveram que fazer um novo plano de aplicação, trazer as novas certidões por causa das datas, que poderiam algumas já estar vencidas, e nós iniciamos, então ele tem um trâmite a ser seguido, ele passa, sai da secretaria, ele vai para a PROJ, ele volta, é publicado, então realmente houve um atraso mais significativo, mas assim, as escolas tinham, porque geralmente eles fazem o estoque do ano, a última parcela de novembro serve do ano anterior para fazer um estoque desses materiais, a gente tem conhecimento disso, as escolas receberam um PDDE do governo federal, que também é um recurso que veio no início do ano, que ajudou também nas despesas, nessa manutenção, e aí agora nessa semana, depois de todo o trâmite, assinados os contratos, publicados, que é isso que o município tem que seguir, foi feita a liberação e a prefeita, justamente por saber que houve um atraso, ela pediu então que o secretário da Fazenda liberasse duas parcelas. Então essa semana, todas as unidades receberam na sua conta, o dinheiro já está na conta, o repasse das duas parcelas. Esse ano o plano foi dividido em quatro parcelas, duas no primeiro semestre e duas no segundo. Então, como a questão dessa demora, a prefeita pediu e o dinheiro já está na conta, as escolas vão poder providenciar essa questão de materiais, verificar o que precisa ser feito, os pequenos reparos, tudo dentro de um plano de aplicação que eles mesmos, junto com a comunidade deles, escolar, APP, conselho escolar fizeram, e que agora eles vão poder executar.